Claro. Mas você estava concorrendo para ser presidente? Estava correndo atrás? Não, isso é assim. Se formos a falar de sonhos, quando você até pensa em ser presidente, até não é bem presidente, mas ter um cargo para você ajudar o teu país, o teu povo. Sim, eu já tive isso. Tanto mais que eu até o curso, a pós-graduação que nós estávamos fazendo o terrorismo. Essa cena do terrorismo, pós-graduação, depois terminar e se meter na política, porque eu sempre digo que a minha família, tanto a família do Pitra, como o Dias dos Santos, são nomes de peso na política em Angola. Sim. E essa influência eu sinto. Sinto que essa influência, tanto que eu até já tive um sonho, já tive um sonho de criança, isso foi em criança, onde as pessoas estão a pedir para ser presidente, vem, quer dizer, parece uma esperança. Como é uma esperança para mudar a situação? É, porque realmente ali, apesar de eu ter me sentido muito em casa, muito em casa em Angola, o povo lá é maravilhoso. Tive a oportunidade de conhecer o Porto, de onde saíam os negros para ir para o Brasil. Senti, pisei ali a energia, senti a energia do lugar. Sim. Inclusive fiz um vídeo falando sobre a religião, todas essas coisas que os brancos faziam, os negros faziam a religião para ir para o Brasil com uma mentalidade mais calma, essas coisas, né? Aí é? É. Ok. Eles eram batizados no Porto, já foi no Porto ali de Angola, nunca foi. Claro que já foi no Porto. Claro. Onde saíam os negros. Sim, sim, sim. E agora fugiu da cabeça. Não tem problema. Tá, não, aí é bom. Vai lá. E aí eu fiz os cursos, o lugar vi que era muito humilde, me trataram muito bem, me colocaram num hotel bacana, né? Só que teve uma hora que, cara, eu chorei, cara, porque nós estávamos fazendo um evento na quadra, aí o senhor falou, tem a praia lá atrás, eu fui na praia. Sim. Né? E aí quando eu cheguei na praia, eu falei, ah, vou ver a praia, né? Bonito e tal. Quando eu cheguei na praia, tinha tanta coisa jogada no chão. Tanta coisa, né? E aí eu chorei de... Não, 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 pelo que eu vi ali, mas por ver o que o ser humano é capaz quando não tem condições. E realmente aquilo ali pesou muito pra mim. E eu tenho isso na cabeça até hoje. Isso é Angola, no Porto do Anda, passaram isso ali? Não, isso é Angola, no centro de Angola ali. É na ilha. Não, não é na ilha, não. Eu ia pra ilha, não foi. Eu ia pra ilha, ela é maravilhosa lá. Não, não, não. É no Porto do Luano, então ia trazer ali na Boa Vista. É onde tinha um posto de... É Boa Vista, meu. Passando pela Oliveira, São Miguel. Tem um nome. Igreja? Isso é uma igreja que estás a dizer ou quê? Peraí, deixa eu tentar lembrar o nome. É um posto de militar abandonado. Abandonado, não vem trabalhar lá. Sim, mas eu queria... Estava a dizer... Mas você depois choraste e deveria aí a... Porque isso é na Boa Vista onde estás a dizer. Deve ser. Isso é na Boa Vista onde estás a dizer. Onde tem visto muito lixo, a pobreza, essa coisa. É na Boa Vista. Que não é muito diferente de algumas partes do Brasil, né? Mas é um pouco mais escasso. Dá pra ver. Eu até perguntei, mas por que é assim? Eles falaram que eram os governantes, que não tinham muito apoio, que não tinham acionamento básico nessas coisas, né? Sim, sim, sim. Hoje em Angola, se formos a falar mesmo de entrar na política, Angola nesse momento, a crise que está a afetar o povo, é lastimável. E muitos caminhões agora de comida estão a cair, as pessoas a tirar a comida. Quer dizer, Angola hoje está como uma Somália. Naquele tempo nós falávamos Somália, nós não pensávamos que Angola podia chegar nesse ponto, nesse nível. Estávamos a caminho mesmo. Há muita pobreza, muita fome, a seca nas províncias. E é um país que tem muitas pessoas inteligentes. Todas as pessoas que eu conheço de Angola, meus amigos, meus amigos, são pessoas extremamente inteligentes aí ver você. Obrigado, mano. Obrigado. Então, eu acho que vem da parte do governo mesmo, de não querer ajudar. Que nem no Brasil. Vontade política. Falta vontade política. Isso é vontade política, de querer mudar, fazer com que as coisas mudem. Inclusive, tem alguns meus que é... Lá que é... Quando luta pela política... Eu não sei dizer. Os partidários? Como é que... O que é? É líder de... Ah, líderes de partido? Como é que... Eu não sei se é líder de partido. Eu sei que ele trabalha muito com a parte de política. Questão de luta, de querer fazer melhor, de lutar e ir atrás. Ok, ok. Muito bom, muito bem. Ah, é agora que tem... Sobre aqui na Rússia, quais foram... Quais foram... Os teus chocos de cultura, acho que você viu com a primeira... Você sabia que você podia vir aqui na Rússia? O quê? Você já sabia o que te esperava aqui? Ou você pensava que a Rússia era uma coisa, depois chegar aqui e mudou? Na verdade, eu já sabia, porque eu já tinha ido para outros países, né? Europa, alguns lugares, né? Meu sonho foi morar na Noruega. Eu sempre quis morar na Noruega. Ok. Porque eu vi ali tudo organizado, tudo arrumadinho, tudo certinho. Não que eu seja... Ok, ok, ok. Não que eu seja organizado, mas... Minha esposa que sabe. Ok. Então... Eu também não sou... Mas é um país muito bonito ali, me apaixonei. E aí era vontade de ir para lá. E quando eu vim para a Rússia, eu acho que eu vi muita coisa parecida com o Brasil. Como o quê? Muito prédio, muito movimentado. Moscou, né? Sim. E eu consegui enxergar um... Um lugar muito rico para trabalhar a minha cultura aqui na Rússia. Ok. E devido às dificuldades, como eu falei, de não ter muito brasileiro e tudo isso aqui, eu falei, é aqui que eu vou ficar. Ok. Mas o choque cultural... Sim. É diferente, né? Você sabe, você é casado com a Rússia, você sabe. Sim, mas cada experiência é uma experiência. Cada um tem a sua... A questão é o frio, eu já tinha morado em outro país, então eu já sabia. Morei no Egito, depois morei na Noruega, ou morei no Egito, depois fui na Noruega. Era muito frio, né? Sim, sim, sim. E sobre... Fala, se tem alguma coisa para falar. Então, não vou dizer que eu não estou acostumado, ou me acostumei, porque até hoje é difícil. O frio... É difícil, mas... Nós temos que deixar alguma coisa para trás, né? É, é verdade. E a língua? Sobre a questão língua, o russo, o que que você... Qual é o teu nível de russo, que você considera que se fala bem russo? Eu acho que eu falo muito mal. Não, não, não. Hoje eu falei para ele, que ele agora fala melhor. Porque é para a galera e para os... Sim, sim, melhor. Quer dizer, é... Melhor que antes. Eu acho que eu falo muito mal. Não, não, não. Eu falo muito, meninas, em seguida. Ah, sim. Com as crianças? As crianças. Ok. Aí, isso é muito bom. Olha, uma das coisas que eu também aprendo muito com as crianças, porque eles ensinam e a... Como é que parece na Xenia? A pronúncia das crianças é muito nítida, é muito nítida. Para mim, para mim foi muito difícil. Primeiro que eu já falava inglês, né? Falava razoavelmente, falo, né? Acho que o meu inglês é melhor do que o russo para falar. Acho que eu tenho mais confiança. Ok. E quando eu cheguei aqui, eu fiquei um ano e eu só falava para o brasileiro, né? E meus amigos que estavam aqui, meus amigos que já moravam aqui, russos, né? Falavam inglês. Quando eu montei um trabalho, eu tive uma aluna que chegou a essa estagiária que chamava Irina, né? Que ela foi, inclusive, foi administradora do meu grupo, tudo isso aqui. Me ajudou muito no começo. E ela falava português muito bem. Melhor do que você, melhor do que eu. Ok. O português dela. Ok. Então, eu fiquei muito acomodado, né? Sim. E eu não gostava muito do russo, da língua russa. Isso, você também fez esse lebar, eu também não gostava. Eu não gostava. Só que hoje eu gosto. Hoje, para mim, é normal, né? Hoje, se eu estiver em um país e ouvir um russo, parece que eu estou em casa, né? Sim, eu também acontece isso. Eu penso que você gostou da língua russa quando conheceu a minha. Então, mas gostou de você, fio. Nós fingimos. Sim, foi fingimento. Nós fingimos. O que é que uma mulher bonita não faz, né? É verdade. Ah, e eu queria perguntar sobre, falando mesmo na língua, quando você pensa... Eu, muitas das vezes, eu, quando fico a pensar... Às vezes, eu me dou conta que eu estou a pensar em russo, sabe? Você já aconteceu isso ou não? Sim, eu ir para o Brasil e dar a ação como russo. Na praga, prima, na leva, isso dá. Meu primeiro comando é sempre russo. Ok. A língua portuguesa se vê. Aqui já falhou um monte de palavras aqui que eu já esqueci. Sim, sim, sim. Você não fala muito, né? Sim, sim. Eu, Dante, quando eu estava em Angola, quando as pessoas iam estudar fora, depois quando vinham, e elas às vezes falavam, ai, eu esqueci, esqueci, agora estou a lembrar. Eu pensava que a gente estava a fingir. Aí a gente falava, mas esse é fingimento, como é que você vai esquecer a tua língua que você nasceu e tudo mais? Mas esquece. Não, com as palavras, esquece. O hábito faz a lei. Isso aí é verídico. Agora, conta lá um pouco aí da sua família aqui. Aqui no Brasil, né? Sim, sim. É o meu porto seguro, né? Sim. Minha esposa, assim, aqui na Rússia, ela é uma pessoa que me ajuda, está sempre junto comigo, é capoeirista também, é administradora do meu grupo. Natália, um olá aí para você. Eu acho que sem ela o meu trabalho não estaria na proporção que está hoje, né? Porque desde o meu começo, o meu mestre me sempre ensinou, aprenda a dividir tarefas. E eu nunca gostei, sempre gostei de fazer tudo. Ok. Sempre gostei de fazer tudo, nunca gostei de pedir nada para ninguém, né? E aí, com o tempo, fui aprendendo. E estou aprendendo ainda, né? Uhum. E ela é uma das cabeças também do trabalho, né? Do trabalho. Porque tudo que eu faço, ou e aí, vamos fazer assim, vamos fazer daquele jeito, o que você acha, isso, aquilo, né? Ela me ajuda a pensar, organiza. Eu não converso sobre dinheiro. Ok. Eu não falo sobre dinheiro com ninguém. Eu não falo com alunos, né? Que são de alunos, né? Alguns problemas internos eu não falo também. O meu papel é só ir lá dar aula, fazer o aluno ter evolução e trabalhar. É lógico que eu falo com os pais, eu converso, mas parte técnica, questão financeira, essas coisas. A parte administrativa. A administrativa, eu já falo, não é? É com o administrador, não é comigo. Ok. Porque fica uma coisa mais profissional, né? Sim. Quando é um brasileiro pra fazer um trabalho comigo, tudo bem. Aí eu vou lá, nós conversa e se acerta. Mas quando é um estrangeiro, alguma coisa assim, por ela falar a língua aí, né? A administrativa. E também quando você deixa as pessoas venderem seu trabalho, ó, fica a dica aí, viu? Aham. Você é mais valorizado. É. Né? Hoje eu trabalho nas melhores escolas aqui, particular. Ok. Eu acho que nas escolas particular. Se eu não fui um dos primeiros a começar a trabalhar na escolinha particular, eu não sei. Né? Mas eu fiquei aqui três anos, passando veneno, eu fiquei dois anos dando aula pra seis, três alunos. Sim. Quando eu fiz o meu primeiro evento, foi com sete alunos. Com o primeiro evento que fizeste? Sete alunos. Sete alunos. Né? E aí não tinha trabalho, não tinha nada. E a Nathalia já tava grávida e eu já tava com dor de cabeça, já tava... É. Já não tinha muito o que fazer, já tinha um alugado trocado de casa. Né? E aí surgiu um trabalho pra eu fazer um trabalho com criança especial. com autismo, né? Sim, autismo. E aí eu tinha um trabalho, acho que eu tinha 12, 15 alunos, eram dois grupos, dois grupos de 12, cada um de autismo, né? E eu consegui trabalhar alguns três anos, eu acho, nessa empresa com eles e os pais adoraram porque eu trabalhava muito mais os pais do que as crianças, porque quem tinha problema ali não eram as crianças, eram os pais. Sim. Mas você acaba se tornando um psicólogo ali. porque eu ensinava os pais como agir, né? Como agir com... Eu conseguia ler a criança rapidamente, não sei se isso é dom, não sei se isso eu aprendi com o tempo, mas eu aprendi a ler e eu conseguia passar isso pros pais. Ok. Então as aulas eram junto com os pais. E eu brigava com os pais também quando eu fazia coisa errada, até errada. Ok. E aí esse trabalho eu acho que abriu muitas forças pra mim, que até hoje eu trabalho nas escolas particulares aqui, a maioria dos contatos saiu daqui, ó. Saiu desse lugar, foi indo... Hoje eu não trabalho com as crianças especiais, porque esse lugar fechou. Mas eu pretendo o dia trabalhar, não só aqui, mas no Brasil também. Mas essas crianças, as centros que estavam lá, tinham autismo? Todas. Doze. Eu acho que tinha uns doze, dez pessoas pro grupo. Ok. Mas o... Qual era o nível do autismo? Tinha... Era diferenciado. Tinha um que era mais agitado, tinha um que era super agitado. Ah, mas como é... É isso aí, é interessante. Como é que uma criança com autismo, você ia dar aula de capoeira? Quais são o... Nós trabalhava muito repetição, né? Mesmo trabalho que eu trabalho com as crianças de seis anos, seis, três anos, quatro anos, eu trabalhava com eles, eu ficava repetindo muita coisa. Então eu falava pros pais ajudar. Ok. Então os pais ficavam pulando, né? Fazia passar a perna por cima, até eles acostumarem com isso e ficavam uma coisa automática. E eles aprendiam. Ok. Tinha aluno que já fazia ginga, tinha aluno que já fazia u, né? Tinha aluno que já fazia benção, martelo. E o mais importante, eles ficavam super à vontade e felizes na aula. Isso é muito bom. E outro, eu tinha um contato muito, muito bom com os pais naquele momento. Eu acho que era o único momento, não todos os pais, porque eles tinham pais espetaculares, mas eles tinham pais lá que... Era o único momento que os pais tinham um momento agradável com o seu filho. Porque eu acho que... Eu acho não, eu sei que é muito difícil ter um filho autista, né? É muito, muito difícil. É o bullying que sofre. Não, o pai não é nem bullying, mas é a dificuldade dos pais, né? Os pais têm que trabalhar muito para... Para o psicólogo. Para o filho, um filho que não tem, não sofre dessas condições, já é difícil. Imagina o filho que não obedece os comandos, que não... Sim. Que tem... Mas a autista, a maioria, é extremamente inteligente em algum aspecto, né? E eu usava muito isso. Ok, muito bom. Tinha um, gostava de número, pegava os números, montava um tipo de aula com número para eles, fazia nos movimentos da capoeira. Isso é muito criativo, né? Por isso que eu esqueço muito. Por isso que o criativo não tem a memória muito boa, né? Sim, a memória... Quer dizer, o criativo, você trabalha... Eu penso, não sei se o majulado ou o racional é aqui. Acho que nesse momento eu estou aqui a... E eu sou assim, eu estou aqui e eu crio, né? Consigo criar uma situação e... Usando todas as técnicas que eu já tenho e consigo criar alguma coisa nova. BILIONARES BIT 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 PODICAST Yeah! BIM PODICAST Yeah!